Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto